Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vos fala sou eu, Eduardo hoje trazendo um vídeo com este tema aí, preenchimento de cabeçote fica bom que eu fiz um outro vídeo falando sobre cabeçote muito baixo, onde teve um inscrito que fez um relato a mim e eu falei um pouco sobre quais são os sintomas, hoje eu estou falando aqui sobre esse serviço de preenchimento do cabeçote, o que é que acontece? o cabeçote do motor, ele tem um limite, a maioria aguenta até 3 planas, 3 retíficas, 3 correções da face do cabeçote então a altura diminui do cabeçote, que é essa distância daqui, onde vocês estão vendo aqui daqui, medindo até aqui, porque tira a tampa fora, para poder medir com o paquímetro certo? dá lá o final do cabeçote, a face dele, até aqui, quando tira a tampa aí faz a medida então quando vai se faceando, essa medida vai diminuindo e tem um limite, porque a câmara de combustão lá, onde fica as válvulas, as sedes das válvulas ela vai diminuir, e isso gera um aumento da pressão, da compressão do motor e um cabeçote muito baixo é ruim, então tem um serviço que se faz para corrigir quando o cabeçote está muito baixo, que é o preenchimento do cabeçote eu trabalhei um tempo na linha leve, eu trabalho já há quase 8 anos na linha pesada e esse serviço, eu já testemunhei, que é um serviço que dá certo se fazia onde eu trabalhei, levava para uma retífica próximo de onde eu trabalhava a gente tirava o cabeçote fora, então eu testemunhei que deu certo, ficou bem o cabeçote rodou, rodava, vários carros foram feitos de serviço onde eu trabalhei, na linha leve e os carros rodaram durante muito tempo e não teve mais retorno, por conta de cabeçote é uma loteria também, é uma conta de matemática que fala probabilidade pode ser que dá certo e pode ser que não, vai depender lá do farão de solda que ele está utilizando, tipo de solda, temperatura na qual a retífica vai usar e eu não entro muito nesse assunto de retífica, porque o meu forte não sou eu não trabalho em retífica, eu trabalho na montagem e desmontagem aqui de peças como eu sou mecânico, não dá nem para trocar nesse assunto mas, uma vez já uma pessoa que trabalha na retífica já conversou comigo então ele me falou um pouco desses procedimentos aí que tem para dar certo o uso aí também do famoso fluido de arrefecimento, para evitar corrosão, certo? o carro não trabalhar aquecido, sempre com as peças tudo em dia e tal é essa minha dica de hoje aí, falando um pouco sobre fica bom, em alguns casos fica eu tenho relatos e fica bom, outros já não ficou muito bem aí, esse serviço mas na maioria das vezes, na linha leve, quando eu trabalhei, eu testemunhei que ficou muito bom, certo? porque um cabeçote novo é muito caro, já o reparo, já o serviço de preenchimento de cabeçote ele sai muito mais em conta e o cliente sai satisfeito o que o cliente quer não é estar gastando horrível de dinheiro ninguém quer estar gastando dinheiro com o carro mas, economizar é sempre bacana então, se o seu cabeçote aí está condenado e tal procura levar em uma oficina onde tenha uma retífica onde seja amparado por uma retífica que faça um serviço de qualidade e você vai poder recuperar o seu cabeçote ao invés de gastar uma fortuna no novo porém, o procedimento correto seria a substituição do cabeçote pois fica garantido, o cabeçote vem novo de fábrica original com todas as peças montadas ainda se encontra alguns veículos se a pessoa puder, faz a compra de um novo na Volkswagen você ainda acha esses cabeçotes aqui porque esse motor, ele rodou anos aí foi fabricado durante anos o motor é a 111 então você encontra ele aí novo para vender você encontra inclusive até no mercado livre já num cabeçote em que você não encontra ele mais está com dificuldade de encontrar ele em vez de você comprar uma base de troca às vezes num ferro velho e tal é melhor você pegar o seu cabeçote e levar para uma retífica de qualidade e fazer o preenchimento que aí fica mais garantido certo? e fazer a troca de retetor de válvula tucho, balancinho deixar tudo certinho o comando, ver pressão de óleo depois de montado isso fica tudo certinho e é para evitar dores de cabeça futuramente ok? então pessoal, essa é a minha dica de hoje não trouxe muita coisa técnica aqui eu queria ter um cabeçote desmontado mas eu trabalho na linha pesada até gravei um vídeo aí na linha pesada na última semana aí mas eu estou trazendo esse aqui só como vídeo teoria ok? então mais uma vez eu quero agradecer a atenção de vocês desejar a vocês fiquem com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu, obrigado fui! tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti